Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo, eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Então vamos lá pessoal, vamos continuar com os nossos imprevistos que podem ocorrer em uma instalação de um sistema fotovoltaico. Eu vou trazer para vocês aqui algo que você nunca viu ninguém explicando. Quem tem experiência com instalações, serviços gerais de instalações dentro de uma residência, vai entender agora. Um dos imprevistos que podem ocorrer é em relação à estrutura e telhado. Pode acontecer de você fazer um furo na telha de forma errada. Pode acontecer de dar um trincamento numa telha. Lógico que se a telha se trincar e for um trincado muito grande, dependendo da telha, eu recomendo que você troque essa telha. Tem que tomar cuidado porque isso representa prejuízo e o seu dinheiro indo pelo ralo. Mas acontece de você conseguir fazer o reparo. Então tem alguns materiais utilizados na construção civil que eu carrego comigo e ensino. O primeiro material que eu vou indicar é esse material aqui. Deixa eu passar para o outro lado que é mais fácil de mostrar. Esse material aqui. O que seria isso daqui? Cicaflex. É um material que você aplica ele em qualquer lugar que tenha vazamento. está muito usado em pia, usado para poder tirar vazamento de telha. Você furou, você fez a furação na telha de forma errada, você simplesmente vai lá no local ali onde você furou e você vai cobrir. É um material branco, mas branco. Ele é uma cola. Sabe que ele é resistente a calor, é resistente a frio, é resistente a raios ultravioleta. Ou seja, algumas pessoas utilizam silicone. Silicone com esse mesmo aplicador de silicone aqui. A pessoa simplesmente aplica e às vezes ele salva ali. Mas o silicone ele dura muito pouco tempo. Com o calor, com chuva, vai ficar exportos ali a destempéries da natureza. Vai rapidamente voltar ao vazamento. Já esse cicaflex aqui é um material muito resistente. Ele se adere, ele preenche ali o furo ou o vazamento, ou seja lá o que for. Automaticamente você vai conseguir salvar se você fizer a furação errada. Acontece uma instalação, você calculou mal. Ou você furou e acabou sendo fora da estrutura que você vai prender o parafuso. Coisas que acontecem imprevistos. Então, cicaflex, no caso, caso você não consiga encontrar esse cicaflex, você pode usar um silicone. Outra coisa, na laje, quando você faz o furo na laje, costuma às vezes ali naquela laje ficar, surgir vazamento. O que você faz? Quando você for colocar ali a bucha, que você vai fixar o suporte, você já preenche com esse produto. Coloca a bucha. Quando isso aqui seca rápido, então ele já vai colocar a bucha e você já vai automaticamente vedar para que não entre água. Porque esse daqui vai fazer um trabalho muito semelhante ao do silicone, só que é muito, muito mais resistente. Aí o pessoal usa, inclusive é esse cicaflex. Se você olhar ali na placa, no painel solar, ele é vedado com isso, tá? Um painel solar, por dentro, lá nos cantinhos do alumínio, você vai ver uma massinha branca. E é o cicaflex que está ali vedando o painel. Então, para você ver a garantia de 20 anos que um painel tem, com esse cicaflex, tá? Você pode também tapar esse furo com essa massa rápida cinza, tá? Da MaxRub, massa rápida cinza. Ela é uma emborrachada, muito parecida com esse material aqui. Então é possível fazer, caso você não tenha um cicaflex com essa massa cinza. Você pode utilizar, caso aconteça o imprevisto, Essa manta térmica que também serve como impermeabilizante, tá? Você, de repente, rachou ou tapar um furo, você recorta. Você coloca esse material aqui e você aproveita, recorta lá uma rodela e coloca ali no local para poder ajudar mais ainda, tá? Algumas pessoas também colocam cola juntas. Em algumas ocasiões, precisa também lá e precisa colar, fazer colação, vedação. Eu sempre tenho essas coisas comigo, porque imprevistos podem acontecer. E aí você tem todo esse material. E por fim, tem aqui, olha, o antiimpernebializante. Tecril, talvez o mais famoso. Eu sempre tenho um galãozinho desse. Porque às vezes, gente, você vai fazer a instalação lá no cliente, o cliente reclama, olha, depois que instalou o meu sistema fotovoltaico, começou a pingar água dentro do meu salão, começou a ter goteira na minha casa, na minha varanda, porque você, de repente, teve lá algum lugar que não ficou, que deu o imprevisto, o imprevisto, deu uma rachada, furou errado. E aí você pode simplesmente já vir colocando os suportes e reparando lá a telha, seja lá qual for o tipo de telha. O tecril é muito usado aí, o pessoal que faz aí construção conhece. Isso aqui é o impernebializante, para evitar que haja vazamento, você faz reparos, tá? Eu já vi fazer emenda de telha de fibrocimento, né? Eternite com o tecril, o cara simplesmente colocou lá por cima, botou bastante tecril e ele resolveu um problema, fez ali um gato, né? Ele fez ali, resolveu ali momentaneamente até ele poder trocar e colocar uma telha nova. Isso com materiais importantes que tem que estar aí junto com você, para você fazer reparo. Porque a gente vai fazendo, a gente começa a estudar em cursos, né? E aí você parece ser tão fácil, né? Mas na prática, gente, coisas acontecem e você tem que estar preparado, valeu?